Boa noite Boa noite Cheguei agora em casa, tomei um cafezinho Como o senhor não preparou Ganhou um bolo Agora na hora de pedir um bolo, tu liga pra mim de tarde, né? Você abre Chega ali igual com aquela vozinha de quenga Oi, Manoel, tudo bom? Não é nada demais Porque eu trabalho na casa do bolo Segura aqui, por favor Não tô comendo, não, né? Não é isso não, seu Luiz, não é isso não Não peça a vaca não O senhor é babão Babão de quem? Babão Babão porque, porque, porque Olha, 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 Manoel Eu vou dar uma mãozada tão grande da tua cara Que ele vai acabar arrampado com o palito a dito seu Ele não tá com mim não, Manoel Ele tá dormindo Tomou um cafezinho Procedimento É É Sabe, chega aí na cara do pessoal O quê? Deixa eu dizer um negócio ao senhor Desliguei essa coisa do olho da pessoa Peraí, seu Luiz Vai, 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 pronto Desliguei, 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 desliguei Sim, o quê? O quê? Olha, deixa eu dizer um negócio ao senhor O quê? O senhor sabia Que Temer Temer disse Que quem tem acima de 55 anos Ele vai ter que botar no asilo Primeiro que vai é aquele cara safado, velho E mais aquele ladrão que vem roubando aquele Entendeu? E não vem a conversar daquele linda safadista, não Que se lasca é você e teme tudo Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vem cá, velho O pessoal acorda a pessoa pra conversar merda Vem cá, velho O senhor dorme Não vem acordar a pessoa pra conversar merda Eu quero saber de mentira, de fio Mas não tá com mim não, mané Não tá com mim não